Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Ivanido Tacaminho, desculpa pela voz ainda, são seis e meia da manhã, eu acabei de acordar e como de costume pessoal, esse é um ritual que eu sempre faço, que é assim que eu acordo, venho para o meu jardim, venho para o meu jardim, vou alimentar os meus peixes aqui no lago e vou fazer minhas orações, eu sou de religião evangélica, eu sou evangélico e faço as minhas orações aqui no jardim, na ponte, num lugar tranquilo, tem a cascata que eu reatizei, mas não está pronta ainda, então eu sempre gosto de fazer as minhas orações aqui e para minha surpresa hoje, quando eu acordei, fui presenteado com uma coisa muito linda aqui no meu jardim e quero compartilhar com vocês, já tem aqui no meu canal vários vídeos falando sobre a flor de lótus, onde eu mostro a germinação da semente, como eu fiz a germinação, onde foi que eu plantei a muda depois que nasceu, tem um vídeo também no meu canal, onde eu falo que a flor de lótus está colocando um botão, e foi algo impressionante porque uma lótus demora 3, 4 anos para colocar um botão e a minha com menos de um ano ela floresceu, botou os botões e hoje quando eu abri a janela do quarto, tive uma visão incrível que o botão se abriu e eu quero mostrar para vocês, porque eu nunca tinha visto pessoalmente uma flor de lótus, eu já vi por foto, por vídeo na internet e eu me surpreendi com o tamanho da flor, tão majestosa que é a flor e eu queria mostrar para vocês hoje aqui no canal, vamos lá, quero só me pedir desculpa pela qualidade da imagem, eu procurei desesperadamente a minha câmera que eu faço o vídeo e a câmera eu não encontrei, então estou utilizando a câmera do celular, então vamos lá, olha só galera que coisa linda dentro do lago, certo? tem aqui outro botão, que vai se abrir, agora vai demorar bastante, e tem aqui essa flor majestosa, gigantesca, que emergiu a uns 50 centímetros fora da água, aqui é a Bungavilha Primavera, está meio que tomando conta aqui, ainda estou organizando, mas vamos lá, os detalhes, olha, para fazer um comparativo ao tamanho da mão e o tamanho da flor, já tem aqui uma abelhinha aripuá, né, atrás do pole, olha só quanto pole a abelha está, a abelha mal está conseguindo voar, então ela tem essa estrutura aqui, eu não vou tentar tocar para não sei lá, olha, essa estrutura aqui no meio da flor de lótus, vai ser aonde vai ser gerada as novas sementes, tá? Se a flor for polinizada, né, eu não sei se tem que ser polinizada com outra flor, eu não sei ao certo, mas vai ser gerada as sementes, daqui a umas semanas a flor vai murchar e as sementes vão ser geradas além, vai ficar tipo um chuveirinho, certo? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, cara, é muito grande, eu não sei se tem cheiro, vou tentar sentir o cheiro aqui, galera, ela tem um perfume incrível, ela tem um cheiro muito bom, acabei de sentir o cheiro dela, é muito, muito, muito bom, ela tem um perfume muito, muito legal, eu achei que ela não tinha cheiro, já tô louco para que a outra também se abra, é, é muito legal, poder ter esse contato, e agora eu posso entender porque, como eu já falei nos vídeos, né, a flor de lótus, ela é considerada uma flor sagrada, né, em alguns países como Japão, China e Egito, né, ela é uma planeta que se desenvolve muito bem no Nilo, né, em alguns lugares do Nilo, no Japão também, ela é considerada muito sagrada, ela é muito simbólica, no Japão e na China, e agora eu pude entender o porquê ela é tão majestosa desse jeito, porque ela é considerada sagrada, né, porque ela é considerada sagrada, né, em meio ao deserto, né, no Nilo, nasceu uma coisa linda dessas, é algo divino, realmente, só ressaltando, pessoal, na China, né, ela é, no Japão ela é considerada sagrada, porque ela tem uma, ela é, ai, fiquei agora esqueci, no Japão e na China, ela é o trono de Buda, né, Buda, ele fica sentado, algumas estátuas de Buda que você encontra, ele fica sentado sobre uma lótus, a lótus, mais uma vez, só ressaltando pra vocês, ela representa superação, ela representa pureza, porquê? A lótus, ela nasce na lama, ela nasce no lodo, tá, aqui eu não botei lama, eu botei terra normal do meu jardim e fiz a plantação da lótus aqui, mas a lótus na natureza, ela nasce na lama, tá, então ela nasce na lama, as suas folhas e sua flor passa pela água suja, né, da, do, do local onde ela tá, geralmente são em lagos, tá, então passa pela água suja e brota límpida e pura ao sol, a lótus, ela tem uma substância chamada tanino e ela também, ela consegue repeler a sujeira, ela não se contamina de forma nenhuma com o ambiente onde ela está, ela pode nascer na lama, ela pode brotar na água suja, mas ela de forma nenhuma deixa que aquela água contamine ela, ela tem uma substância que repele toda a sujeira, então, da mesma forma devemos ser assim como a lótus, nós estamos num mundo tão cruel, tão devastado, todo mundo com tanta violência, mas nós não nos contaminamos com o lugar onde estamos, nós devemos ser sempre luz naquele lugar e é o que a lótus representa, ela representa a pureza, ela não se deixa ficar suja, é tão tal que, ó, eu tenho aqui ó, vou mostrar pra vocês, caiu algum tipo de sujeira em cima da folha, vocês estão vendo, acho que é uma água, uma água com sujeira, se eu balançar, ó, pode ver que a folha não fica suja, ela repele totalmente a sujeira e eu posso simplesmente remover, viu que legal? Bem interessante, né? então pessoal, foi o vídeo não ficado tão longo, eu queria mostrar pra vocês a flor de lótus, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like no vídeo que ajuda bastante, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que as pessoas que gostam de flor vão adorar assistir esse vídeo, tem aqui o papiro egípcio, tá atrapalhando um pouquinho, mas galera, é muito bom a sensação de ver, quando eu abri a janela que vi essa flor, fiquei encantado, tá? É, eu tenho algumas mudas, eu tenho algumas mudas de lótus, se você é da região de Goiana, se você é da região de Caporã, da região de Alhandra, Mata Redonda, o João Pessoa quer adquirir uma muda dessa, eu tenho várias mudas ali, ó, várias mudas ali, que eu posso fornecer pra vocês totalmente de graça, tá? Eu não tô cobrando nada não, então, se vocês quiserem, né, eu dou pra vocês essas mudas, e é isso, espero que tenham gostado, eu sou Ivanildo Takamini, até o próximo vídeo, tchau, valeu!